Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui mais uma vez com o meu colega José Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial Investimentos. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise. Essa semana está boa. Essa semana, olha, saiu o número PIB, que surpreendeu para cima. Saiu o número, hoje a gente está gravando esse programa na quarta-feira, saiu o número da produção industrial, foi a terceira alta consecutiva no mês de outubro. O que que impulsionou, vamos começar falando da produção, depois a gente vai para o PIB. O que que aconteceu de bom nos números da produção? O que que impulsionou? Na verdade, já era esperado, existem várias coisas que estão acontecendo, todos os sinais são de que a economia está acelerando a atividade, a produção industrial cresceu pelo terceiro mês consecutivo, cresceu 0,8%, é um crescimento bastante razoável, e está aumentando ao longo do tempo, acho que esse é o ponto importante. Da mesma forma o PIB, né, quer dizer, o PIB cresceu 0,4% no primeiro, no segundo trimestre, 0,6% no segundo, no terceiro agora em relação ao segundo. Eu tenho dito que a nossa expectativa aqui é que o PIB, no final do ano, no último trimestre do ano, o PIB vai estar crescendo em termos anualizados 2,5%, ou seja, se você pegar o crescimento do PIB do quarto trimestre em relação ao terceiro e anualizar, tá certo, daria um crescimento de 2,5%, que é bastante bom, tá certo. Na verdade, o 0,8% do terceiro trimestre em relação ao segundo, 0,4, desculpa. 0,6, né? 0,6, desculpa. 0,6% do terceiro trimestre em relação ao segundo já dá um crescimento de 2,4% se anualizado. Se você pegar o crescimento do terceiro trimestre em relação ao segundo e repetir por quatro trimestres seguidos, tá certo, dá um crescimento de 2,4%. Ou seja, a economia está realmente acelerando, o que é muito importante do meu ponto de vista. Eu acho que o grande risco no próximo ano é a economia não crescer e começar a ter pressões sistemáticas no governo, por parte dos políticos, para aumentar gasto público, para ver se a economia cresce. E só vai ser possível aumentar o gasto público se você flexibilizar o teto para o crescimento do gasto público, o que seria um desastre, porque, nesse caso, as taxas de juros aumentariam, o que, em vez de você gerar mais crescimento, você acabaria gerando mais recessão, tá certo? Então, é muito importante o PIB, a economia acelerar, para mostrar que, olha aqui, numa economia com austeridade fiscal e taxa de política monetária adequada, a economia volta a crescer com investimentos privados, consumo privado, etc. Esse é um outro ponto importante. A economia está crescendo basicamente devido à melhora do setor privado da economia. O setor público está diminuindo de tamanho. O consumo do governo caiu 0,4% no terceiro trimestre em relação ao segundo. Você mudou a sua previsão para o ano, a partir desses números do terceiro trimestre? Não, não. Qual que é a sua previsão? Nossa previsão é um crescimento de 1,1% em 2019 e 2,5% em 2020. Os números do PIB, o que te surpreendeu? O que você acha mais positivo? Investimento veio bom, né? Investimento veio bastante bom, o consumo das famílias veio bom. Investimento veio um crescimento de 2%, que é bastante razoável. E o mais importante aqui é que esse é o investimento do setor privado. O setor público continua reduzindo o seu investimento. Esse é o que eu acho que é o ponto mais importante do dado do PIB. É o fato de que o PIB está crescendo e acelerando com base no comportamento do setor privado, sem depender de dinheiro público. Como o governo no Brasil hoje está muito restrito fiscalmente, tem uma dívida muito alta, tem um déficit de 1,3% do PIB, déficit primário, não é possível o governo aumentar gastos. É muito importante que o setor privado lidere o processo de retomada e é isso que está acontecendo. Esse é o lado positivo do PIB. Porque esse encolhimento do investimento público vai se perdurar por anos, né? Certamente. Quer dizer, na verdade, a Petrobras, por exemplo, diminuiu, quer dizer, vendeu mais de 30 bilhões de reais, o que significa que desinvestiu muito dinheiro, o que significa uma redução de investimento do setor público, que vai continuar, não tem a menor dúvida, não tem dinheiro, o setor público, não só porque não tem dinheiro, porque também existe uma percepção da parte deste governo de que o setor privado é mais eficiente, direcionar a economia para o setor privado vai gerar mais crescimento com mais eficiência. Acho que esse também é um ponto importante. Uma outra notícia de hoje é que a CCJ da Câmara aprovou a PEC da Regra de Ouro. Dá uma lembrada para a gente o que é isso e a importância disso daqui para frente. O que é a Regra de Ouro? A Regra de Ouro é o seguinte, quer dizer, existe na Constituição Brasileira um artigo importante que diz que o governo só pode se endividar para financiar investimentos. Ou seja, se o governo, se tem uma quantidade de... Suponha que o governo está investindo 100 bilhões de reais, ele pode se endividar em 100 bilhões de reais. Ele pode, não precisa necessariamente, se não tiver dinheiro suficiente. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que como os gastos obrigatórios estão aumentando muito rapidamente, funcionário público, previdência, etc., os gastos com investimentos estão caindo também muito rapidamente, porque investimento é um gasto discricionário, não é obrigatório. Isso significa que já em 2019 o total de gastos com investimentos é menor do que o déficit primário do setor público. Isso significa que o governo, para financiar seu déficit, vai ter que vender, vai ter que se endividar mais do que o investimento que ele está realizando, ou seja, vai romper a regra de ouro. Como que se resolve isso? Se resolve isso, eventualmente, uma vez, duas, simplesmente pedindo um crédito suplementar extraordinário para o Congresso. O governo já fez isso esse ano, conseguiu o crédito suplementar e está financiando o déficit público. Mas você não pode fazer isso durante 50 anos. Então, você tem que resolver esse problema. A PEC da regra de ouro, ela diz o seguinte, quando você atingir 95% do gasto com investimento, o governo automaticamente são acionados uma série de gatilhos que reduzem forçadamente os gastos obrigatórios para criar espaço para gastos discricionários e, consequentemente, para criar espaço para investimento. Por exemplo, você pode diminuir a jornada do funcionalismo público em 25%, com diminuição correspondente de salários, está certo? Tem uma série de medidas desse tipo que você pode fazer, uma vez atingido esse limite, que vai resolver o problema da regra de ouro. O ponto interessante dessa coisa é que, pela primeira vez que eu me lembre, na história deste país, nunca antes, na história deste país, para repetir uma frase bem conhecida, está certo? Existe uma disputa entre o governo e o Congresso para apresentar uma proposta de emenda constitucional que tem por objetivo exatamente cumprir a regra de ouro, ou seja, fazer um ajuste fiscal. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem essa proposta de emenda constitucional do deputado Pedro Paulo, que está na Câmara já há algum tempo, está certo? O governo acabou de enviar para o Congresso, para o Senado, uma outra proposta de emenda constitucional cujo um dos objetivos é exatamente acionar os gatilhos quando a regra de ouro é atingida, está certo? E existe aí uma disputa curiosa, porque, em geral, o ajuste fiscal não é uma coisa que os políticos gostam muito. Mas, aparentemente, os políticos brasileiros estão se tornando mais responsáveis. Então, mas este sinal a gente pode interpretar como uma facilidade quando esse assunto chegar no plenário da Câmara? Sem dúvida. Então, é tranquilo. Porque é como é PEC tem que ter... Eu digo que é totalmente tranquilo. Eu digo o seguinte, vai ser aprovado de alguma forma. Não necessariamente exatamente do jeito que está lá, mas o núcleo da proposta provavelmente vai ser aprovado. Esse é um sinal de que existe boa vontade da Câmara no sentido de aprovar essa proposta. Lembrando que, como é uma PEC, precisa de 308 votos. É um pouquinho mais complicado, já que eles estão aí brigando para ver quem é o pai da criança. É, vai ser curioso. Você vai aprovar uma no Senado e uma na Câmara e depois inverte. Vai ser interessante. Vai ser interessante. E tem que passar. É bom que passe, né? É bom que passe. É fundamental que passe. É bom ou não? É fundamental que passe. Zé Márcio, muito obrigada pela sua presença. A você também, muito obrigada. Olha, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você abrir sua conta na Genial Investimentos. Venha ser genial você também. Um beijo e até a próxima. 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 Obrigado.